Fala moçada, então, começando mais uma temporada, né, 2021, e hoje nós vamos aproveitar que nós vamos adesivar o nosso Gol de Rally para os cursos de pilotagem para mostrar para vocês como é que é o processo de adesivagem do carro, desde a criação até a aplicação. Mas isso tudo começa no escritório, né, então vamos lá ver como é que é o processo de criação. Viemos aqui para o meu cantinho de trabalho, hoje eu estou em casa aqui gravando devido a pandemia, a gente está meio isolado ainda, então eu vou mostrar para vocês como é que surge o processo de criação do layout de um carro de corrida, né. Primeira parte, nós vamos escolher o carro, então nos nossos dados aqui, nós temos já um Gol desenhado, né. A segunda parte, definir quem são os patrocinadores, certo? O layout do carro sempre tem que ser proporcional ou sempre tem que ser similar àquilo que vai ser feito com os patrocinadores, certo? E eu costumo trabalhar com três níveis de cota de patrocínio. Uma cota master, que é aquela que dá o tom da equipe, vai ter o maior destaque. Segunda, nós temos duas cotas plus, que são os locais de destaque do carro para completar o layout, às vezes, inclusive, fazem parte do layout do carro, né. Então, eu tenho duas cotas plus aqui, uma no paralama dianteiro, uma no paralama traseiro. Se a marca master, eventualmente, for ocupar essa área aqui, nós pegamos essa cota plus aqui e colocamos ela em outro lugar de destaque, por exemplo, né. Então, opções. E, por fim, eu preencho os espaços que sobram depois do layout definido com quatro cotas standard, que são cotas destinadas àquelas empresas que querem participar do projeto, mas não têm, às vezes, um orçamento compatível com uma competição desse nível, ou, então, não estão tão interessadas na exposição da marca no carro, mas sim nas ações complementares, como ativação de clientes, ações de relacionamento, ou usar o carro para alguma ação promocional. Então, está aqui nossa marca. Nós vamos usar a colmeia, né, da Octanas como um todo, e vamos usar, principalmente, essa marca aqui. Então, vamos copiar essas duas para a nossa tela, para a gente tê-las aqui conosco. Então, temos aqui o nosso Gol, né, e a gente começa colocando as nossas colmeias aqui para fazer a linha de comunicação. Eu acho que podemos colocar também aqui uma faixa branca aqui para ficar, se não me falha a memória, nesse carro aqui ela é preta, mas já vamos confirmar lá. Aí nós vamos fazer uma parte maior aqui no meio assim, comprindo aqui, ligando os hexágonos, né, que simbolizam a cadeia carbônica de uma molécula de octano. Vamos fazer um quadro preto aqui maior para colocar a marca da Octanas. Nós vamos pegar essa de fundo branco aqui, vamos tirar essa sombra, porque a gente não precisa dela. Pegamos ela aqui. Ok, essa vai ser a nossa posição. Só que foi meio pobrezinho, né, essa, o Logo. Então, vamos colocar uns elementos diferentes aqui. E agora temos a lateral do carro aqui. E aqui que seria o adesivo de prova, nós vamos colocar também um adesivo de, ocupando o mesmo espaço aqui, mas simbolizando a escola de pilotagem que é o objetivo do carro. E daí tem o QR Code ali. Então, basicamente, é isso aqui que nós vamos fazer. E aí, os demais faces do carro também já estão feitas. Fizemos uma testeira aqui, um capô também da mesma forma, seguindo a linha de comunicação. Para a contenção de espesa aqui, a traseira vai ser branca. E o outro lado está aqui. Vamos só fazer esse aqui, menos 4 graus. Aê! Vamos para a prática, então, para ver como é que faz? E esse aqui é o processo da aplicação. Estamos ali com o Marcelo da 7MI. Ele é que cuida da maioria dos projetos da Octanos, né? E fizemos o carro já umas semanas atrás. Agora estamos fazendo o gol que a gente vai usar para os cursos de pilotagem e para algumas ações promocionais ali. O bichão vai ficar bonito. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E vocês viram então como é que é o processo A gente começa na prancheta Começa no computador desenhando tudo Aí passamos para a arte final Sempre privilegiando as marcas Que o carro vai adotar Nesse caso aqui a marca principal A nossa Cota Master é da Octanas Então ficou mais preto, amarelo e cinza Usando a colmeia ali da cadeia carbônica Que é a linha de comunicação da empresa E aos poucos a gente vai encaixando as demais Marcas que forem aparecendo para a temporada Nesse caso aqui do curso E aí 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 E aí